Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos acabarão ali Quando os meus pés se quebraram Me zombaram, me criticaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava esquecimento E naquele lugar sozinho fiquei Humilhado, desamparado Mas no coração havia uma esperança O Rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do Rei na cidade Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar A mesa do Rei Eu vou comer na mesa do Rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu Pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você não se esquece Mas no coração havia uma esperança O Rei prometeu não se esquecer de mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do Rei E a carruagem do Rei Na cidade Vou ver entrar pra me buscar Eu vou me assentar A mesa do Rei Eu vou comer na mesa do Rei E todos que me humilharam vão me ver ali E vão ter que saber que fui convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu Pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar